Alô, Bruninha, você tá muito linda. Fala oi, pessoal. Gente, eu amei esse vestido. O primeiro a chegar na festa. E aí, Miguel? Não estou acreditando nisso. Eu cheguei aqui, ela estava pintando a unha, minha gente. Isso não é possível. Essa menina só tem dois anos. Bruna, sua mãe deixou? Sua mãe deixou você escolher o vermelho. Ah, combinado. Meu Deus. Eu sou sempre a primeira a chegar na festa, porque eu gosto de pensar tudo certinho. Já vi os detalhes que a Lorena preparou. Tá tudo tão lindo, gente. Tudo tão carinhoso. Fala, galera. Bem-vindos ao Univistel Mamãe. E hoje, aniversário da nossa princesa Bruna. Yeah! Eu me divirto, né, gente? Estava louca pra chegar esse dia. Vocês que me acompanham no Instagram e em outras redes sociais sabem o quanto eu estava ansiosa pra chegar à festa da Bruna. Bom, o tema foi uma coisa muito difícil de escolher, né? Eu acho que eu já fui pra Disney 150 vezes. Então, a minha filha nasceu amando o Mickey e a Minnie. Então, ela pediu pra fazer a festa da Minnie. Não tinha jeito. E a gente fez cada coisa, em cada detalhe. Vocês não acreditam. Esse bolo da Lica foi minuciosamente todo armado. A mamãe aqui participou de tudo. Aliás, a Lorena, que tá sempre aqui no canal. Vocês lembram dela? Lorena, aparece aí. E agora a gente vai comer essa brincadeira, né? Pois é. A parte boa. A parte boa da brincadeira. Muito bom estar nesse canal e poder fazer isso. Um beijo, gente. Obrigada. Essa, Lorena, que fez todos os detalhes da festa, cuidou de tudo, de cada coisinha. Gente, esse biscuit é exatamente a Bruna. A Bruna está vestida assim. A gente vai achar ela na festa, que eu não sei onde ela tá, mas ela tá por aí, em algum canto, se esbaldando. Eu também vou me esbaldar, porque eu adoro festa. Hoje eu vou comer. Hoje, realmente, eu vou sair da dieta. Quer dizer, na verdade, eu não tenho dieta. Vocês sabem disso. Vocês sabem que eu como tudo. Só tô fazendo linha aqui pro canal. Mas hoje eu vou comer tudo que eu puder. Porque essa casa de festa é muito boa. Chama na moita, fica no Rio de Janeiro. E tem muita coisa muito gostosa aqui. Bom, vou mostrar pra vocês esse cupcake. Olha que fofura. Olha, gente. Dá até pena de comer, né? Não, é cada coisa que a Lorena faz, ela acaba comigo. Todas as festas, ela faz cada coisinha. E ela, assim, ela fez simplesmente dois bolos. Porque o que sobrar, vai pra minha casa. E aí, a gemalhação. Então, bem-vindos à festa da Bruna de dois anos. Divirtam-se. Vocês aí do canal são os únicos que vão ter acesso a tudo que tá acontecendo na festa. Principalmente na hora do parabéns. Vocês vão participar comigo. Porque vocês de casa estão sempre ligados na gente. E a gente nunca abandona vocês, né? Vocês sabem que eu gosto de dividir muito a minha vida com vocês. Principalmente no aniversário da minha filhota. Vem comigo, que a festa tá só começando. 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 Vem comigo, que a festa tá 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 começando. Se inscreva. Se inscreva.